Moça, seu coração não é de gelo nem de louça Escute agora, por favor, me ouça Eu tenho um tanto de desejo pra te amar Moça, o coração que bate aqui não é de ferro Só ele sabe o quanto eu te quero E o amor guardado em mim só pra te dar Teu beijo tem sabor de mel, teu olhar me chama Seu corpo saldo, meu desejo me faz flutuar Enrosca teu cabelo em mim, quiser sossego pra gente se amar E tudo se resolve assim, a gente se completa e laraia Oh, moça, seu coração não é de gelo nem de louça Escute agora, por favor, me ouça Eu tenho um tanto de desejo pra te amar Moça, o coração que bate aqui não é de ferro Só ele sabe o quanto eu te quero E o amor guardado em mim só pra te dar O forroteiro é boa Minha nação forrozeira Dia 24, 19 horas, tem nossa live, viu? Lá no meu canal no YouTube Teu beijo tem sabor de mel, teu olhar me chama Seu corpo saldo, meu desejo me faz flutuar Enrosca teu cabelo em mim, quiser sossego pra gente se amar E tudo se resolve assim, a gente se completa e laraia Oh, moça, seu coração não é de gelo nem de louça Escute agora, por favor, me ouça Eu tenho um tanto de desejo pra te amar Moça, o coração que bate aqui não é de ferro Só ele sabe o quanto eu te quero E o amor guardado em mim só pra te dar Moça, seu coração não é de gelo nem de louça Escute agora, por favor, me ouça Eu tenho um tanto de desejo pra te amar Moça, o coração que bate aqui não é de ferro Só ele sabe o quanto eu te quero E o amor guardado em mim só pra te dar Coração de gelo E aí, tá choquezinho arrumado? Ha, ha, ha